Falando de moda na Colt em Ribeirão Preto e hoje trazemos muito estilo para os homens. Na Colt em Ribeirão, que tem a coleção completa, Luciana, aqui a Colt masculina tem tudo. Tudo, camisaria incrível, as camisas são lindas, macias, confortáveis, o jeans da Colt, o melhor jeans do Brasil. Linha masculina super bem cortada, as bermudas de boletom, as camisas estampadas, as camisetas, tudo de melhor. E eu separei umas coisinhas aqui para a gente. Olha essa calça jeans, incrível. Ela vem com um corte bacana, os pês-pontos dela são nesse amarelo, a etiqueta em couro, o corte dela no corpo, na olharinha, não dá. Ela é perfeita e o valor, gente, 378 em 10 vezes de 37, para o melhor jeans do Brasil. Não tem como não amar. Maravilhosa. Bom, a Colt tem muitos estilos, né? Essa aqui, por exemplo, Luciana, é outro jeans, é diferente? É outro jeans, é diferente. Esse jeans, esse jeans molinho, com stretch, ele é gostoso. Ele tem uma lavanderia mais sóbria, então ele é um jeans que vem com poucas manchas, pouca lavanderia. Sabe esse jeans para trabalho, que você vai em toda parte? E dá para sair também, porque a gente se arruma o tempo inteiro, né? Para sair, para trabalhar. É verdade. E eu vou contar uma coisa para vocês. Lá no nosso último bloco, no Magia da Obra, você vai ver o Guilherme muitas vezes com essa calça aqui, que é a preferida dele. É aquela calça gostosa. Então, eu sei que às vezes no Magia da Obra não dá muito para ver que roupa que é, mas é coach. Cliente VIP, coach Guilherme Rezende aqui com a gente. Agora, olha essa calça que é estilosa. E o que eu amei é que é esse modelo estiloso, com cordão, com esse bolso faca e no jeans. E no jeans. E essa calça masculina, só que unissex também, porque os meninos usam, as meninas usam. Ela tem elástico, ela tem esse bolso alfaiataria, ela é esse jeans 100%, que delícia de jeans. E a coach não para por aí. Olha essa camisa estampada. Ai, que linda, gente. Cor de verão, né? Cor de verão. O PA estava no desfile de alto verão da coach com essa camisa. Gente. Ai, que legal, porque ele é super simpático, né? Super, total. E veste a roupa. Agora, olha isso, essa bermuda. Com essa camisa, por exemplo, um look super verão, um look super bacana. Quer dizer, os homens também têm que ter estilo. Tem que ter estilo. E aqui na coach você encontra estilo, qualidade, conforto e tudo mais. Coach Melhor Jeans do Brasil. Vem pra cá. A gente está na rua João Penteado, número 740, esperando por você. Segue a gente lá no nosso Insta, arroba coach Ribeirão. Tô te esperando. Tô te esperando.